Human Alliance Jazz, da linha Hunt for the Decepticons, que vem com o Capitão Lennox, e continuação da Human Alliance, que foi lançada em Revenge of the Fallen, mas agora com o personagem do primeiro filme. Uma coisa interessante da embalagem é que tá vendo essas coisinhas verdes aqui no fundo? Então é propaganda de loteria e cigarro, não devia estar numa embalagem de brinquedo, né? Porque criança vai mexer nisso, mas tudo bem, não é só por causa disso que eles vão começar a jogar na loteria, nem podem, né? Ou fumar. E aqui informações e ilustrações sobre o sujeito, símbolo Autobot no alto da embalagem. E vamos falar do brinquedo em si. Aqui está ele, Jazz, é um veículo lindo, um veículo super bonito. Com o símbolo da Pontiac, porque ele é um Pontiac Solstice. Esse é o modelo do carro. Eu já vi alguns aqui em New Jersey. É um carrinho pequeno, viu? E muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Foi muito bem reproduzido, só faltou uma placa de identificação aqui, né? Talvez uma pinturinha nesses faróis secundários, mas sabe como é que é a rasga, né? Não vai pintar tudo pra você. Então, aqui está ele, o vidro dele translúcido azulado, é muito bonito também. Eu gostei desse prateado que é mais escuro que, por exemplo, o do Side Swipe. Aqui o Roman Alize Side Swipe. Colocar um do lado do outro pra você ver não só a diferença de prateados, como também a diferença de tamanho, né? O Jazz, como eu já falei, ele é um carrinho pequeno. Eu já não sei dizer sobre o Stingray, qual é o tamanho dele, né? Mas parece que são compatíveis. Eu trouxe outro Jazz também, que é o Binaltech, o último que foi lançado. O Argent Meister. Só pra ter uma ideia. Eu acho que já não são compatíveis, né? O de baixo fica um pouquinho maior. Mas também pra você ter uma ideia da diferença dos prateados. E as características deles são? As rodas viram nada mais. Bom, é claro, ele tem as portas que se abrem. Dá pra abrir as duas portas. Ele não tem propriamente bancos. Ele só tem um pininho aqui atrás, que é pra encaixar o companheiro humano. No caso, a gente tem o Capitão Lennox, que está dirigindo aqui, graças ao volante. Que é a única coisa que ele tem lá dentro. Ele só tem o volante, ele tem painel também. Tem alguma coisinha no painel, mas não tem pedal, mal tem banco, né? Deve ser super desconfortável. Já que é desconfortável, deixa eu tirar ele daqui. Coitado. Cai, cai. Cai. Vou mostrar o Capitão. O Capitão, que eu acho que foi promovido a Sargento no segundo filme, né? Tô certo ou errado? Acho que ele foi promovido a Sargento no segundo filme. Esse aqui. Se ele tivesse um capacete preto, eu diria que ele está numa roupa do circuito de skate. Porque esse colete, essas coisas penduradas na joelheira e tal, isso tá muito skatista pro meu gosto, né? O cabelo dele é tingido. Eu tenho certeza que ele oxigenou o cabelo com coisa parecida. Ou então a esposa dele fez alguma experiência. Mas bom, ele mexe a cabeça para os lados. A cabeça dele é bem detalhadinha, né? Eu tava olhando até a orelha dele, que é bem feitinha. Parece mesmo com o Josh do Rommel, que é o ator que interpreta. E o braço mexe assim para os lados. O perno também para os lados, para frente. Tem o joelho e só. E se você conhece as técnicas milenares do yoga, você consegue deixá-lo em pé. Assim. Também, com as técnicas milenares do yoga, você deixa em pé a motocicleta que vem com eles. Por que ele vem com uma motocicleta? Muito provavelmente que é para cumprir com a cota de plástico. A motocicleta gira as rodas e nada mais. Você pode colocar o Lennox pilotando ela. Digamos... Opa, tá caindo aos pedaços. A motocicleta. Caiu o escapamento dela aqui. Agora sim. A gente põe o Lennox pilotando a motocicleta. Provavelmente porque o Jazz está no modo robô. E também o Jazz não precisa de piloto. A única coisa que eu brilho aqui é com a articulação da perna dele. Mas é mais ou menos isso aqui. Ele na motocicleta. Ok. Vamos deixar ela de lado. Vamos transformar o Jazz então. E já aproveito que ele está com as portas abertas. A gente vai desencaixar aqui, puxando pelo aeropólio toda essa parte de trás. Desencaixa aqui. Vai levar os faróis junto. Bota aqui para cima. Porque isso aqui atrás, olha só. A gente tem o encaixe aqui, bem aqui na frente, perto da porta. E a gente baixa essa pecinha aqui para poder trazer tudo isso aqui para cá. Puxa tudo. Puxa, 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 puxa. Até ficar assim. A parte de trás dele a gente divide aqui assim. Gira para baixo. Assim. Para baixo, para fora. E coloca aqui na lateral da perna dele. Vai ficar dessa forma assim. Olhando aqui de frente. A gente tem essas plaquinhas que a gente levanta. Já separa os pés. Os pés dele já estão aqui. E só não se esqueça de passar isso aqui que serve de calcanhar para ele. Um calcanhar bem pequenininho, mas super eficiente. Ok? Que é para ele poder ficar em pé efetivamente. E a roda dele levanta um pouquinho só. Inclusive ela já levantou sozinha, parece. Não. É bem pouquinho que ela levanta. Porque é só para não ficar pegando no chão. E ele ficar patinando. Sem querer. O símbolo Autobot já aparece aqui. Ele já fica em pé. A gente tem que mexer na frente agora. Na frente é o seguinte. A gente dá um jeito de puxar aqui o capô. E jogar aqui por cima ou por trás. Não sei. Vai ficar desse jeito assim. E aí a gente puxa as rodas com toda essa lateral. Ela desencaixa assim. Ok? Vai ficar dessa forma. E tendo feito isso, a gente vira desse jeito. Apontando para frente. E gira. Gira aqui ao contrário. Girou ao contrário. A gente pode puxar a cabeça dele para fora. A cabeça dele está escondidinha aqui. Espera aí. Deixa eu tirar esse negócio. A cabeça dele já sai aqui. Aqui embaixo tem uma peça pretinha. Que eu não estou enxergando. Mas está aqui. Essa peça. E essa peça vai encaixar aqui em cima do símbolo Autobot. Então, encaixou. Dá uma ajeitadinha aqui e ali. E ele já fica em pé. Arruma os braços assim para baixo. Janelinha para baixo. Ok? Ele já vai ficando em pé. Não se esqueça de uma coisa muito importante. Que são as clavículas dele. Ele é anatomicamente correto. Ele tem clavículas. Numa olhadinha. Essas duas coisas que ficam aqui na frente da cara dele. Que são inúteis. Mas, bom. Tem que transformar. E aqui na frente do carro. A gente tem que puxar também a parte do meio. O miolinho. E virar para o símbolo da pontinha que fica certo. Senão a pontinha que processa rasgo. As mãos dele saem daqui de dentro. A gente puxa aqui. E divide. Ele fica com quatro dedos. Fica parecendo aquelas garras de batedeira. E bota o vidro para dentro. Mas olha só. O vidro não vai todo. Se você tentar pôr ele todo, ele vai soltar. Vai sair na tua mão. Você vai ficar chorando achando que quebrou teu brinquedo. E depois não diga que eu não avisei. Então puxa a mão aqui do outro lado também. Divide a batedeira. A garra de batedeira. E está transformado. Deixa eu olhar se ele está transformado mesmo. Senão alguém ainda vai fazer reclamação no YouTube. Falando que eu esqueci de pentear os cílios dele. É sempre assim. Mas eu acho que ele está certo sim. Esse é o Jazz Human Alliance no seu modo robô. No seu modo robô. Ele tem, segundo a minha régua rosa. Aproximadamente 18, quase 19 centímetros de altura. Eu não sei porque eu tenho uma régua rosa. Isso é uma vergonha. Eu trouxe aqui um Voyager Class da linha Hunt for the Decepticons. Que é o Banzai Tron. O Banzai Tron é o mesmo que o Bloodjohn. Que eu já fiz a revisão aqui. Só muda a decoração. Que honestamente eu acho que ficou bem melhor. Então o Jazz é um pouquinho mais alto do que um Voyager Class comum. E que espada torta é essa meu filho? Você vai para a luta como com essa espada torta? Eu trouxe o Jazz do primeiro filme. Que é o Premium. Só para a gente ter uma ideia de aparência dos dois. Então digamos que o Premium Analyze foi para a academia e deu uma boa emagrecida. Certo? O que eu não gostei é que os braços dele estão ao contrário. No caso as lanternas dianteiras elas ficam no ombro e não na mão. Como é o correto de acordo com o filme. É só para ter uma ideia de tamanho. Articulações. Os braços vão para frente, vão para fora. Assim. O cotovelo é só para dentro. Então para você poder botar ele para frente você tem que usar a rotação. Aí ele pode fazer assim com as suas garras. A cabeça vai para os lados. Naturalmente. Ele tem articulação no alto da perna. A rotação fica na coxa não. No meio da panturrilha. E ele tem o joelho. Não dá para regular os pés. Mas ele é bem articulado. Ele é bem articulado sim. Uma coisa interessante. Dá uma olhadinha. Vou sentar ele aqui para poder mostrar legal. É que ele tem uma alavanca aqui atrás da nuca. Que é um negocinho marrom. Que se você levanta, o óculos dele aparece sobre os olhos. Vou mostrar de novo. Sem óculos. Com óculos. Sem óculos. Com óculos. Sem óculos. Com óculos. Legal né? Gostei disso. Ele também tem uma arma aqui no ombro. Que você pega e põe assim por cima do ombro dele. Mas por que ele tem uma arma no ombro? Vou explicar. Está vendo que desse lado o ombro dele é marrom? Diferente do outro. Porque isso aqui é um assento. Ele tem um assento no ombro. Para que ele tem um assento no ombro? Para colocar o papagaio. Quem é o papagaio? O papagaio é o Capitão Lennox. Você coloca o Lennox sentado no ombro dele. Deixa eu olhar aqui direito. Dá para encaixar aqui no buraquinho que eles têm nas costas. Que é quase um negócio que nem o Matrix. Encaixa assim nas costas. E aí ele fica pilotando o canhão de ombro. Legal né? Tem uma outra opção que é você botar o Lennox sentado no pé dele. Meu Deus. Ele tem uma arma. Por que? Ele tem uma espingarda. Uma espingarda de um rifle. Alguma coisa assim. Um canhão no joelho. Joelho é lugar de botar canhão? Não sei. Pergunta para os engenheiros da Hasbro. Eles botaram dois canhões, um em cada joelho do Jazz. Isso é super interessante. Interessante também é essa motocicleta. Deixa eu mostrar a motocicleta. Se a gente tirar aqui o escapamento. Olha o que acontece. A gente levanta essas partes prateadas assim. Que nem se fosse asas. A gente puxa essa articulação que tem aqui no meio. Baixa a roda da frente. Dessa forma. E tem essa pecinha aqui. Aqui olha. Que a gente passa ela toda aqui para trás. E junta as duas rodas desse jeito. O que é isso? Isso aqui é o canhão dele. Lembra o canhão que ele usa no filme? Pois é. Isso aqui. Agora deixa eu descobrir como é que isso entra na mão dele. Eu acho que entra... A gente tem que acertar isso aqui. Ok. É melhor botar no outro. Ele tem um encaixe aqui. Aqui dentro. Deixa eu mostrar. É um buraquinho redondo. Logo debaixo do parafuso. E aí a gente encaixa aqui. Tem um outro pininho. A gente bota desse jeito assim. Acho que tem que recolher aqui as garras dele. E aí ele fica com aquela... Uma imitação do que seria aquela arma. Graças ao cotovelo dele só dobrado desse jeito. Ela fica de lado. Assim. Mas é aquela arma do primeiro filme. Acredite se quiser. Ficou esquisito pra caramba. Também achei. Mas esse é o Jesse Human Eyes. Ah, é claro. O que é o escapamento? Escapamento é nada mais nada menos do que um projétil. Agora como é que dispara essa coisa? Opa. Até soltou aqui da mão dele. Colocar de volta. E pra disparar essa coisa... Vamos ver. Tem que ter um jeito de disparar. Eu acho que apertando a lateral tem tipo um botãozinho aqui. Isso mesmo. Sai voando o projétil. Agora sim. Esse é o Human Alliance Jazz com a sua arma que tá caindo de madura. Se você recolher a mão dele, eu acho que dá mais certo, seu Fábio. É isso mesmo. Recolhendo a mão dele, dá mais certo colocar essa arma aqui. Agora sim. Com a mão recolhida, ela fica mais presa. Ela fica mais poderosa. E dá pra combater o Megatron e ser partido em dois. De novo. Né? Deja-gul. Então, esse é o Human Alliance Jazz. Eu espero que você tenha gostado desse brinquedo, dessa revisão. E volte sempre aqui na dinastiatransformers.com Tchau! 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 Tchau!